Não vai ficar aí parado feito um bobão, Jerry! Vamos fazer umas loucuras! Lucas, o que a gente tem pra hoje? Vão ter os aventureiros! Boa aventureira rosa! Será que os vilões vão conseguir derrotar os aventureiros? Eu acho que não. SBT apresenta Lucas Tool! O Mercado Livre reuniu três das pessoas mais inteligentes do mundo para responder a uma pergunta. Vale a pena assinar o Melli Mais com frete grátis em milhões de produtos, cashback em todas as suas compras e Disney Plus por um preço incrível! Se eu fosse você, assinaria na velocidade da luz. Já assinei. É só fazer as contas. É um checkmate. É mais inteligente assinar Melli Mais. Escolha seu melhor plano a partir de R$ 9,90 por mês. Se paga sozinho. Hoje, 15 para as 8 da noite. Ao vivo pra você. Mil pessoas. Segundo a mulher. Governo federal. Sem qualquer dificuldade. A informação conectando você. SBT Brasil. Já pensou levar a vida que você sempre sonhou? Ter a sorte de realizar os seus maiores desejos e viver um novo mundo? Nessa semana você vai concorrer a 20 motos para acelerar o seu dia a dia e também a mais 10 carros zero quilômetro. Quem sabe eu não levo pra você essa cegonha cheinha aí na sua casa. Mas pra completar os seus sonhos você ainda pode acelerar, ó, com essa nave zero quilômetro. Um Porsche e aquele que você sempre sonhou. Então não perde tempo. Compre já o seu e acelere os seus sonhos. Conviva sorte. Com certeza um trailer cor-de-rosa pronto pra aventura. Informações sobre o que acontece nas estradas com quem tem quilômetros de experiência. 63 anos na estrada. Domingos, 7 da manhã. Sempre rodando e registrado. Tena Estrada. Chegaram as novas embalagens. Mais Móbio Delvac do que nunca. Delícia. Convidamos famílias para um desafio surpresa. Só pra manchar sua roupa? Oi, essa é minha preferida. Vênish desafia a enfrentar o incrível Parque das Manchas. Eu adorava essa blusa. Hora do desafio. Mas vai sair? A nova fórmula de Vênish com Oxi-Acelerator tira as manchas mais difíceis como gordura até na cor fria e ainda protege as cores. Confie em Vênish. Esqueça as manchas. Festa um baianão. Ofertas imperdíveis de aniversário. Corra! Cama Box Casal com bolas encharcadas Reconflex. Só R$ 89,90 mensais. Cama Box Casal Reconflex. Só R$ 54,90 mensais. Tô colado, viu? Cama Box Casal Reconflex. Por R$ 12,64,90 mensais. Boom Box ou Smart TV Aiva. 43 polegadas por R$ 1.699 cada. Ou R$ 149,90 mensais cada. Ô, viu? Bate meu nome na lista. Calvou aí, viu? Comprar. Com jufre de sofá, só R$ 84,90 mensais. Guarda-roupa, seis portas, só R$ 109,90 mensais. Só no Baianão. Largar os estudos é um problema que prejudica o futuro dos jovens. Mas muitos estudantes acabam saindo da escola porque precisam trabalhar. Por isso, o governo federal criou o Pé de Meia. Um incentivo para alunos do ensino médio continuarem estudando. São R$ 200,00 para sacar todo mês de aula, mais R$ 1.000,00 a cada ano concluído e mais R$ 200,00 quando fizerem todas as provas do Enem. Uma poupança de até R$ 9.200,00. Pé de Meia. Um incentivo para seguir no rumo certo. Ministério da Educação. Brasil. União e Reconstrução. Cidade inteira. Bom dia. Lindo, meu amor. Que Deus lhe abençoe. A nós. Um bom dia, viu? É, aguarda. Bom dia. Agora me botou na rua. Junto de você. É, claro que é junto de mim. E aí é como? Pode ser na faculdade de eu? Pode. Bom dia, Bahia. Bom dia, Bahia. Bom dia. Agora, quem te dá bom dia sou eu, Casimiro Neto. Bom dia, Bahia. De segunda a sexta, seis da manhã. Tô te esperando, hein? É aqui, na TV Aratu. Canal 4.1. Vocês vão se arrepender da hora que decidiram entrar naquela biblioteca sem a minha permissão. Aqui, a impunidade não passará. Ninguém neste colégio pode passar por cima de uma norma da norma. Vocês estão desrespeitando as minhas normas. Você está dando um péssimo exemplo para todas as alunas. A senhora está falando disso? O que é isso? A Caverna Encantada.